Esperando. Senhoras e senhores, declaramos aberta a reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural em cumprimentos ao artigo 133 e 136 do Regimento Interno da Assembleia. Senhoras e senhores, já fui encaminhada aos gabinetes dos senhores, então eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Vamos iniciar na ordem do dia com a votação sobre dois requerimentos, dado aí as agendas que estão andando. Um requerimento de autoria do deputado Marcos Vieira para a realização de duas audiências públicas conjuntas da Comissão de Finanças e Tributação com a Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia e a Comissão de Agricultura e Política Rural a serem realizadas no dia 27 de março, a primeira, às 9h30, no Centro de Eventos, em Chapecó, e a segunda, às 14h, na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, visando obter informações referentes aos principais objetivos propostos pela Celesc Distribuição S.A., com o intuito de efetivar uma operação de crédito celebrada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID no valor de 276 milhões, 276 milhões de dólares com autorização legislativa equivalente aos valores atuais de 1 bilhão e 200 milhões de reais que deu em sejo à Lei 17.274 de outubro de 2017. Esse é o requerimento, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, votação, aprovado. O segundo requerimento, também de autoria do mesmo deputado, para a realização de audiência pública conjuntas com a Comissão de Finanças e Tributação e Agricultura, no dia 11 de março, na próxima semana, às 13h30, no plenário, deputado, no plenarinho, nesta Casa Legislativa, na capital do Estado, objetivando discutir o fim do prazo de isenção do imposto sobre operações relativas de circulação de mercadoria e serviços, ICMS, transporte interestadual, sobre defensivos agrícolas, que vencerá no dia 30 de 04 de 2020. Esta audiência, o objetivo é voltar a discutir a questão da legislação de ICMS de defensivos agrícolas, só relembrando que no final do ano foi aprovada uma medida provisória do governo do Estado com uma emenda em que, transformada em lei, ela jogou para o prazo de vencimento do CONFAS, que é 30 de abril, até lá, fica a taxa de ICMS de defensivos agrícolas, fica a zero, e a partir dali, encerrando o convênio, é uma nova discussão, que aí já é um cenário federal. O deputado Marcos está propondo essa audiência, vários segmentos também têm preocupação com relação a isso, apesar de que a lei, hoje o fórum de discussão disso, ele é federal, mas eu entendo também que em Santa Catarina nós não podemos nos omitir com relação a isso, dada a importância da agricultura tem na nossa economia e também na geração de empregos, e que, obviamente, temos que nos mobilizar, não só nós, mas outras autoridades também, para que a nível federal, talvez aí junto com a reforma tributária, mas que não volte a cobrar impostos dessa área, tendo em vista que isso pode afetar muitas cadeias produtivas. Por isso, o pedido, faço aqui a justificativa do pedido de audiência conjunta entre agricultura e finanças e deixo aí em discussão. Deputado Sopelso. Deputado Zé Mirto, presidente dessa comissão, deputado Volney, deputado Mocelin, cumprimento a todos aqui, cumprimento a imprensa também, faço das suas palavras, deputado Zé Mirto, as minhas. Embora não esteja na nossa alçada, é uma alçada que vai ser discutida com todos os governadores e os secretários de fazenda de cada estado. Mesmo que a proposta seja de vir uma taxação para todos os estados, eu entendo que Santa Catarina assim mesmo terá, poderá ter um prejuízo maior do que os demais estados, uma vez de que nós somos muito dependentes, a nossa economia é muito dependente do agronegócio e da agricultura. só um exemplo, a agricultura, a suinocultura, a produção de leite no estado de Santa Catarina, nós consumimos em torno de mais de 6 milhões de toneladas de milho. E se nós formos ver em cima disso, 20% nós consumimos em soja, são mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de soja. e é o que move a nossa máquina de produção agrícola. Claro que nós temos que reconhecer também que temos aí a maçã, temos a cebola, temos a produção de alho, temos a produção de banana e todos esses produtos têm a necessidade de usar o defensivo agrícola. Então, acho que vale a pena nós nos movimentarmos, vale a pena nós dialogarmos sobre isso e quem sabe Santa Catarina consiga convencer outros estados que têm a intenção de criar esse imposto no momento que acabar o convênio sem. Mas a nossa audiência pública acho que vai servir para mostrar a mobilização do setor, não somos nós os deputados, deputados que somos movidos por aquilo que as pessoas nos trazem. E o setor está pedindo que a gente possa fazer a nossa parte tentando que se demova essa ideia de ter esse imposto sobre esses produtos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Sopelsa. Não sei se mais alguém gostaria de discutir. Deputado Mocelin. Boa tarde a todos os colegas. Como a gente vê se a partir de abril essa discussão vai ter que ser através do CONFAS e não vai envolver só Santa Catarina mas assim todos os outros estados, eu acho importante uma mobilização nacional para que seja sensibilizado com o CONFAS de manter a isenção dos impostos sobre os defensivos e agrícolas. Porque se nós ficarmos só aqui em Santa Catarina e outros estados bastaria um estado não querer instituir que já vai ter que ser vai ter que ser instituído. A gente sabe que tem que ter 100% de aprovação de todos os estados para que seja instituído a isenção de impostos a nível nacional. Vamos dizer assim todos os estados poderiam aderir. agora se só nós ficarmos aqui em Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul por exemplo for contrário vai ser mantido o imposto sobre os defensivos agrícolas através do CONFAS. Então mantido não, reinstituído porque hoje ele não está. Então eu acho que é importante através dos sindicatos, associações de todos os setores produtivos de Santa Catarina fazer uma mobilização nacional sobre isso porque se só ficarmos aqui não vai dar certo. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito, deputado. Muito bem, boa tarde senhor presidente, boa tarde deputada, nossos deputados aqui nesta comissão. Comissão essa tão importante, hoje o nosso movimento econômico do nosso estado de Santa Catarina ele mais de 50% é movido pela economia do agronegócio, da agricultura, do homem do campo. e isso, este assunto dos agrotóxicos ele realmente é um assunto pertinente mas de muita importância assim como nas palavras do Mocelin se for de uma regra nacional ainda que o prejuízo não será tão grande. Agora se nós insistirmos em tributar o nosso estado e permanecer os nossos estados vizinhos outros estados sem essa tributação eu tenho sempre dito nós não vamos vender para outros estados e nem para nós mesmos porque os outros vão ter competitividade maior que nós e vão vir aqui e buscar o mercado interno matando os nossos negócios eliminando o nosso comércio através das agropecuárias que gera emprego gera renda movimentando os municípios e também diretamente de uma forma geral o nosso estado de Santa Catarina sem poder vender a sua produção e desestimulando automaticamente eliminando a sucessão até inclusive do homem do campo então isso é um assunto muito sério nós temos que ter inclusive por parte do governo muita sensibilidade e nós estamos aí para ajudar a convencê-lo para fazer com que ele entenda que defensivo não é veneno porque muito se fala porque é veneno e tal isso a gente tem que entender que se puder usar menos ou não usar melhor mas para produzir em grande escala para ter alimento para proporcionar o pão na mesa dos brasileiros de uma forma tão intensa e do mundo de uma população tão grande tão logo através de um produto orgânico não vão conseguir fazer isso com suficiência então tenho dito que o agrotóxico ele pode até se entender por alguns que é veneno mas ele é veneno para a praga e é remédio para a planta então nós não podemos deixar essa planta secar então vamos com certeza juntos aí acredito nos mobilizarmos aguardando também a resposta do confas nacional e isso vindo de forma negativa para o nosso estado nosso governo aí realmente nós temos que atuar fazer com que mudamos esse cenário para fazer com que no mínimo nós colocamos com igualdade a outros estados é isso aí presidente obrigado deputado Vonley não havendo mais queira discutir então coloco em votação aqueles que estiverem favoráveis permaneçam como estão aprovado bem na na sequência e por ordem de chegada nós gostaríamos de passar a palavra para o deputado Moacir Sopelsa para relatar o projeto PL 310.1 de 2019 pois não senhor presidente eu tenho como a excelência mencionou o projeto de lei de número 0.310.1 de 2019 que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica o projeto é de autoria do deputado do deputado Fabiano da Luz a matéria foi aprovada na comissão de justiça na comissão de economia ciências de tecnologia e mineria o projeto não tenho nenhuma dúvida é um projeto de muito mérito esse projeto já semelhante esse projeto já tramitou aqui nessa casa em 2017 e agora apresentado pelo deputado Fabiano da Luz o projeto tem o objetivo de criar o programa e ações indutoras a transição agroecológica da produção orgânica de base agroecológica tudo conforme a política do governo federal a política nacional de agroecologia e a produção orgânica com vistas a contribuir com o desenvolvimento sustentável e possibilitar a melhoria da qualidade de vida no meio da oferta e consumo de alimentos saudáveis e do uso sustentável dos recursos geneticamente genéticos vegetais e animais eu me parece que de bom arbítrio nosso que nós pudéssemos aqui nós não temos aqui parecer de nenhuma instituição envolvida e nós temos aqui instituições como a Secretaria da Agricultura que pode nos auxiliar junto com a EPAGRE junto com a SIDASC nós temos aqui como é um programa que vai exigir o tratamento e a participação do governo do estado parece-me também que nós teríamos que ouvir a Casa Civil a Secretaria de a Secretaria de Finanças e também eu propunho que se possa ouvir a FETRAFSU que se possa ouvir que se possa ouvir também a FETAESC e também a FAESC e por isso o meu voto seria pela diligência a essas instituições que nós estamos deputado Zé Milton passo ao vosso projeto a essas instituições que nós estamos propondo no projeto relatado era esse o voto obrigado deputado Sopelsa é pela diligência ao projeto de lei 0310 de 2019 que institui política estadual de agroecologia e produção orgânica o voto pedido do relator quem for favorável permanece a comissão aprovado na sequência nós também gostaríamos de pedir para que a deputada Marlene pudesse relatar o projeto 0068 de 2019 boa tarde presidente demais colegas meu parecer é o projeto de lei 0068 2019 que altera a lei 14361 de 2008 e que estabelece a política de apoio ao turismo rural na agricultura familiar de Santa Catarina autor é o deputado Nilson Berlanda trata-se da proposta legislativa de iniciativa parlamentar cujo objetivo é alterar a lei 14361 de 25 de janeiro de 2008 que estabelece a política de apoio ao turismo rural na agricultura familiar em Santa Catarina o texto legal proposto está assim disciplinado altera a lei 14361 de 2008 que estabelece a política de apoio ao turismo rural na agricultura familiar em Santa Catarina artigo primeiro fica crescido o parágrafo único ao artigo terceiro da lei número 14361 de 25 de janeiro de 2008 com a seguinte redação artigo terceiro parágrafo único os agricultores familiares enquadrados nesta lei não perderão os benefícios provenientes de outros programas relacionados à agricultura familiar dos quais já usufruem tais como isenção de imposto predial territorial urbano IPTU a tarifa reduzida sobre o consumo de energia elétrica para unidades consumidoras da classe rural as linhas de financiamento do programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar PRONAF entre outros artigo segundo essa lei entra em vigor na data da sua publicação a matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 3 de abril de 2019 posteriormente encaminhada à comissão de constituição e justiça na qual preliminarmente solicitou-se um diligenciamento à secretaria de estado da casa civil folha 5 a 7 em face de tal diligência acostaram-se aos altos ofícios da casa civil folha 11 e da SAR folha 12 bem como pareceres da consultoria jurídica da SAR e da diretoria de políticas para a agricultura familiar e pesca folha 16 e da diretoria de assuntos regulatórios e jurídicos das centrais elétricas de Santa Catarina Selesc folhas 17 e 20 concernentes ao texto legal pretendido na sequência o projeto de lei foi aprovado por unanimidade na CCJ conforme o parecer das folhas 22 a 26 em seguida o referido projeto de lei foi aprovado por maioria na comissão de finanças e tributação também na folha 33 quando vieram os autos para a comissão para apreciação nessa comissão de agricultura e política rural na qual foi designada para sua relatoria com base no inciso sexto do artigo 130 do Riales é o relatório meu voto da análise cabível no âmbito dessa comissão nos termos do artigo 75 e do artigo 144 inciso terceiro do regimento interno desse poder observa-se que a matéria é oportuna e conveniente ao interesse público não havendo portanto óbice a sua aprovação nesse parlamento visto que a medida tem por escopo trazer maior justiça social para os produtores rurais do estado de Santa Catarina alcançados pela lei 14.361 de 2018 nesse contexto é necessário promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural das comunidades locais incentivando a agricultura familiar e satisfazendo os anseios dos produtores rurais catarinenses ante o exposto vez que atendido o interesse público voto no âmbito dessa comissão de mérito pela aprovação do projeto de lei 00680 de 2019 restando a matéria apta a deliberação no plenário desse poder legislativo por quanto concluído o ciclo regimental de tramitação processual da proposição determinado no despacho inicial aposto a folha 2 pelo primeiro secretário da mesa esse é o relatório o voto aliás é pela aprovação o voto da deputada Marlene e eu coloco em discussão o projeto deputado Mocelin é eu parabenizo aqui o Berlanda pela iniciativa desse projeto e também a deputada Marlene pela relatoria e o voto eu vejo hoje que os nossos agricultores eles têm muita dificuldade de se manterem na agricultura e quando eles criam uma forma de agregar valor aos seus produtos de o turismo rural é um exemplo daí a legislação já diz que eles não são mais agricultores agora eles são um comerciante e daí perdem vários benefícios eu acho que é de extrema relevância nós aprovarmos esse projeto de lei e que eles nós temos que fazer eu sempre digo facilitar a vida dos nossos agricultores para que eles permaneçam na agricultura que quem veio de lá sabe o quanto é difícil né Marlene então parabéns e eu sou totalmente favorável e voto pela aprovação em discussão não havendo mais quem queira discutir que os deputados que estiverem favoráveis permaneçam como estão aprovado senhoras e senhores encerrada a nossa pauta consulto se algum deputado tem mais algum projeto que queira colocar esta pauta mais algum outro tema eu tenho aqui uma um e-mail recebido do gabinete da vice-governadora para a comissão de agricultura em que ela solicita uma reunião com os membros desta comissão para discutir sobre semestres defensivos demarcação de terras indígenas e infraestrutura logística para escoamento da produção agrícola a ideia seria no dia 17 de março às 14 horas no gabinete da vice-governadora é um convite para a comissão que eu coloco aqui à disposição de todos acho que é uma oportunidade também de de interagir de conversar e de conhecer também a visão da vice-governadora dia 17 de março às 14 horas 17 de março é terça-feira terça-feira 14 às 13 se fizesse um pouquinho antes não podemos negociar isso e a gente combina com os gabinetes de vocês é cedo ali porque vai durar uma hora mas dá para propor aí 13 e 30 até que a gente chegue lá até as 15 porque sempre atrasa um pouco e aí depois segurar a votação aqui tá bom ok então depois eu vou pedir para que a comissão também passe essa mensagem para os gabinetes dos senhores chefes de gabinetes para que passe a constar da agenda dos senhores membros e faço um apelo aqui para que possamos estar com todos os membros da comissão lá atendendo esse convite da seletíssima vice-governadora não havendo mais nada a ser tratado então dou por encerrada a reunião desta comissão e aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.